Música 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 Vamos voltar para a quarta-feira aqui, ó Vamos dormir aqui Vamos dormir para a quarta-feira Quarta-feira tem mais Vamos dar um jeito de dormir na arena Vai para a quarta-feira Eu fui no jogo do Mineiro Eu falei, eu falei Vai, vai, vai Vai, vai Oi, japa Isso é o cara Vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dois golpes aí, pessoal! Galho! 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 É o campeão! Galho! Quarta que vem! Quanto máximo? Agora! Fluminense! 2x0! Você acertou? Acertei! Galho! É o campeão! Você acertou? É o campeão. Eu não sei se você está só com ele, talvez a gente faça o campeão de Jornal, mas não saberá! Galhão! É a shepherd! O que é o campeão do Jornal da Silva? O que é o campeão do Jornal da Silva? Eu sou o campeão do Jornal da Silva ali. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galo! Galo! Quarta tem mais? Quarta do Guler Quarta do Guler Quarta do Guler De novo vem vim lá fazer A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.